Muito bem, para esse final de semana, segundo o site Climatempo, hoje, sábado, a máxima pode chegar a 24 graus e a mínima 10 graus, sol com algumas nuvens não chove, a umidade relativa do ar neste sábado variando entre 38 a 85%, o nascer do sol foi registrado a 6 horas e 48 minutos e o pôr do sol às 17 horas e 44 minutos. Já amanhã, domingo, segundo o site Climatempo, a máxima poderá chegar a 25 graus, a mínima 12 graus, sol com algumas nuvens não chove, a umidade relativa do ar para domingo variando entre 44 a 87%, no domingo, o nascer do sol às 6 horas e 48 minutos e o pôr do sol às 17 horas e 45 minutos.